Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Gracias. Vamos abrir nuestras Biblias, ensalamos 131. A partir del versículo número 12, saludos a los hermanos que están conectados por los canales de Youtube y Facebook. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. são suas obras. Estou maravilhado, e minha alma conhece muito isso. Não foi encoberto de ti meu corpo, bem que em oculto fui formado e compaginado em o mais baixo da terra. De seu livro estavam escritas todas aquelas coisas que foram depois formadas, sem faltar uma de elas. Que Deus me diga a sua santa palavra. Padre, estamos delante de sua presença. Hemos leído a tua palavra, hemos cantado. Agora, Senhor, vamos, Senhor Jesus, escuta a tua voz. Amém. Depende do santo nome que você, Senhor Jesus Cristo, nos inspire, nos ajude. Amém. Porque aqui está, Senhor Jesus, os crentes. Amém. Está em expectativa. Amém. Creo que eles não vêm aqui a escutar o que eles querem escutar. Padre, eles vêm a escutar, vêm a escutar o que eles precisam escutar. Amém. Depende, Senhor, que nos ajudes, principalmente a mim. Amém. Que me há tocado Jesus traer tua palavra. Amém. Te pido, Senhor Jesus Cristo, que se há algo malo, Senhor, que se há hablado, pronunciado de mis manos, cerra-nos, Senhor. Amém. Cerra-nos, Senhor. Pero que tua verdade, Jesus, salga à luz. Amém. Porque tua verdade é a que liberta, Senhor, ao homem e à mulher. Amém. Amém. E nós teremos essa bendição, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O Senhor Jesus, aqui estamos, eu acho que esta é a terceira ou quarta vez que estou junto com vocês, e é sempre muito bem de poder reunirmos com vocês, para a glória do Senhor. Depois de 15 meses de vir a Madrid, por causa da situação da pandemia, tivemos com a igreja em Boa, 7 meses, primeiramente cerrada, depois 6 meses mais. Ou seja, temos poucas vezes que uma vez que a igreja, por causa dessa situação, as multas não são carinhosas, são bastante altas. E então, nós tomamos a decisão de fazer os juntos através da transmissão, através da internet. E nosso irmão, como sempre, nos acompanha de diferentes lugares. E graças ao Senhor que a igreja está funcionando todo. É uma situação, irmão, muito complicada, na verdade, não há uma vacuna 100% para isso, porque não há, não há vacuna. Mas, entendemos que nossa imunidade é Cristo, porque se o Senhor não guarda a casa em vano, entende? Ou seja, os médicos e nós, mesmo que abandamos os melhores médicos, agora que aqui na Espanha, como na Portugal, em todas as partes em Portugal, são gente da alta patente de cada país, com dinheiro, com seguro de vida, com excelentes médicos, E nós estamos aqui para a glória de Deus A pesar de que meu corpo foi acerteado por esta infelicidade Por este vírus e minha família Mas graças ao Senhor estamos todos bem E aqui eu espero que muitos dos irmãos também foram infectados por isso E em realidade Nós temos recuperado, segundo a ciência Dizem que temos de 6 a 10 meses de imunidade Incluso não me fizeram vacunar por isso Por causa de que eu estava imune Eu não estou imune E ayer fizemos um PCR E então aqui eles revisam 3 cepas 3 principais que estão imune E então eles fizeram a minha esposa e a mim E graças ao Senhor Jesus estamos com a cepa do céu Estamos observados por a graça do Senhor Jesus Tudo negativo, estamos bem Listo para viajar imediante e depois mais Porque agora você tem que ter PSL para ir e PSL para regressar Se não, você não pode regressar com a mesma casa Tremendo isso Tremendo O dia 30 Viajamos a Berlim, Alemanha Nos exigen também para ir e outro para regressar Assim que é um pouco complicado tudo isto De graça a Deus, irmãos Que Deus, em sua misericórdia É que nos ajuda Que nos sustenta Amém Todo este país Só temos que agradecer ao Senhor Por tudo isso Alabar o seu nome de Jesus Agradeço a confiança do irmão David E também da igreja local Quero dizer que com o irmão David Hemos trabalhado Há muitos anos Temos anos trabalhando juntos A obra misionera Hemos estado Pasando hambre Necesidades Entende? Tendemos que regressar Comer ou dar a los hijos Entende? Hemos quedado Em meio de esta montanha Por aí Entende? Em meio de Sem nada Para que nos ajudara E Deus enviou A gente para que nos ajudara Hemos trabalhado Juntos E a pastoria da igreja Que nós por sua graça Hemos fundado E era sido pastor Também allá E bem Há muitas coisas Que eu poderia dizer Mas Só quero agradecer ao irmão Su confiança E não estou aqui Para introduzir Uma linha de pensamento Uma doutrina Aqui há uma só doutrina Que é a que está aqui Amém 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 O brother diz que este é Nuestro absoluto Amém É Nuestro absoluto Amém E então E ao longo de todos estes anos Estou em Evangelho Há 40 anos Llegui ao Senhor O 6 de Enero de 1981 Tenia 15 anos E o mensagem 1984 Aleluia He leído quase todos os mensagens Tanto em português Como em espanhol Hermano De diferentes líneas de pensamento Personalmente Estou conversando com eles Alabado o Senhor Jesus Pero aqui estamos parados Para a glória O irmão O brother diz Que Deus ordenado Para que eles Através da palavra De este mensagem Vista a la novia Porque eles são Os eunucos Que Deus Oiga isto Os pastores São os eunucos Que Deus Os eunucos Para que Ele cuide De seu nome Amém 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 Aunque hoje estão sacando Os pastores De las plataformas No é o nome De Jesucristo Aleluia Porque parece que O pastor é o no círculo Pero para a Bíblia Sim A Escritura Alabado É o nome De Jesus Então Pero aí estamos Para a glória De Senhor Jesus Esforzando Trabajando E Gracias a Deus Buscando este último Eletro Hermano O último Eletro La última simiente Nada impedirá La transformación De nossos Cuerpos La resurrección Encuentos E derrubar Amém 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 E o profeta Diz E o mensagem Diz Não se queden em casa Com os braços Forzados Ele diz Haga alguma coisa Para atraer As almas Amém Ah vamos orar No Não é horário Você tem que orar E ir A onde eles estão Amém Que se vayan A falar A prostituta Vayan a falar A los cachos Busquen Traiga a eles Alabados Em nome De Jesus Amém Amém Está recorrendo Lo que para muitos É basura Amém 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 Que ha sido echado De la iglesia Porque não creia Sua linha De pensamento E o tiram Afuera Aleluia Aleluia Que tem que ser É o mesmo pensamento Que você tem hoje Você seria um mundano É verdade que sim É Mas graças a Deus Que Deus usou A alguém Para que você Tira hoje Amém 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 Nada El profeta Dijo que para ver E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Incluso você vê Aleluia Que Deus é a palavra A palavra é Deus Amém Amém Pero em Gênesis 1 Irmão Allí Moisés Hablando Ele disse assim Alabado ser Senhor Jesus Cristo Ele disse En el principio En el principio Creou Deus Nos síntomas E na terra E na terra Era sin forma E vazia E havia Oscuridade O tinieblas Sobre as De la terra Oiga isto E diz Na Bíblia Mas O pero El Espírito De Deus Se movia Sobre la As De las aguas Amém El Evangelio Dice De que Aleluia Dios No se mueve Como nosotros Nos movemos Dios se mueve Cuando Él Tiene algo Algo Él va a hacer algo Él va a decir algo Él va a entrar En acción Para obrar Algo Alabado ser Nombre de Jesús Entonces Nos damos De cuenta De que Así que En Génesis El Espírito De Dios Se movia Sobre las As De las aguas Ahora Por que Había este Mover Porque Abajo De las aguas Habíamos Cuerpos Estaba Allí El hermano Lirio Allí Estaba El hermano Cedro Allí Estaba La hermana Rosa De Sarón Allí Abajo Estaba Mi amado Hermano Las diferentes Clases Alabado ser Señor Jesús De cuerpos No solo Los nuestros Mas las De las aves De los animales De la vida Botánica Etcétera Todos estos cuerpos Estaban Allá Bajo Aleluya Para la gloria De Dios Amén Entonces Nos damos De cuenta Mi amado Hermano Que Abajo De las aguas Estaban Allí Lo que Nosotros Llamamos De De los Dieciséis Elementos De la Tierra El potasio El calcio La luz Cósmica El petróleo Estos Dieciséis Elementos Es lo que Compone Nuestro cuerpo Amén Nuestro cuerpo Viene Deste De estos Dieciséis Elementos Pero antes De que Este cuerpo Llegara A esta A esta Junción O esta unión O este Empalme Alabamos El Señor Jesús Este cuerpo Tenía que haber estado En algún Otro lugar Antes de que Llegara Aquí Una fotografía No es revelada Del acaso Por el acaso Cuando usted Veo una foto Porque Alguien La tomó Y fue A un laboratorio A revelar O usted Veo una Grabura Un cuadro Pintado Fue porque Aquello salió De la mente De alguien Porque Una pintura No sale Por el producto De la casualidad Usted Miró Aleluya Y la persona Empezó a dibujar Lo que está En la mente De alguien ¿Entiende? Amén ¿Están comprendidos? Entonces nos damos De cuenta De que Dios Alabamos En nombre De Jesucristo Allá antes De que hubiera Luz Onde que hubiera Sol Onde que hubiera Luna Onde que hubiera Cualquier otra cosa Alabamos En nombre De Jesucristo Estaba Dios Dios Pero Dios Es una palabra Alabamos En el Señor Jesús Que quiere decir Objeto De adoración Y en un mensaje Dice Aleluya Dios Era Dios Y no era Dios Él era Dios Porque es el Dios Aleluya Pero él no era Dios Como es hoy Porque no había Nadie Quien lo adorara Porque la palabra Dios Es objeto De adoración Entonces Dios Pensó Aleluya Y sus pensamientos Tornaron Y sus deseos Alabamos En nombre De Jesucristo Dios Entonces Pensó En un mundo Lleno De hijos Aleluya Él pensó En esta iglesia Hoy Esta mañana Él Vio cada uno En cada lugar Donde usted Está sentado Incluso Tus pensamientos Que están ahí Aleluya Los que están conectados Los que están Mendo conectados Los que están Un poco allá afuera Y así sucesivamente Entonces Dios Pensó en usted Y cuando Él pensó En usted Allá Antes de todo Alabamos En nombre De Jesucristo Porque este cuerpo Es llamado De 16 elementos Es tener compuesto Por estos 16 elementos Alabados En nombre De Jesús Ahora Ya en la eternidad Había un cuerpo Llamado Cuerpo Teofánico Aleluya Este era Nuestro Primer estado Allá Aleluya En este cuerpo Teofánico Con el nombre De Jesucristo Alabados Entonces el cuerpo Teofánico Y el cuerpo De los 16 elementos Cuando ellos Se 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 unan Ellos Dan lugar Al cuerpo Glorificado Amén Porque Porque El que Entra En aquella Teofanía Es el alma Alabados El Señor Por eso La escritura Dice El alma Que pecare Esta moridad Amén Porque en aquel Cuerpo No puede Haber pecado Entende Que sea Un cuerpo 100% Dios Amén Amén 100% Dios Alabados El nombre De Jesucristo Ahora Nosotros Nos damos De cuenta De algo Vea bien Aleluya Usted no se Ha dado De cuenta De que El hermano David Está entre Moreno Está Entende Como mi color Pero aquí En este auditorio Hay gente Blancas Hay gente Que tiene Pelo Crespo Hay gente Que tiene Pelo Amarillo Otro Tiene Un pelo Un poco Apuntado Hacia arriba Otro Tiene Un pelo Como dice Más Con el Mío Aquí Y usted Ve que Hay gente De diferente Taz O sea Diferente Color De piel Ahora Usted Es hijo Del mismo Padre De la misma Padre Gloria a Dios Pero usted No se ha dado De cuenta Que a veces Hay hijos Que no se Parecen Ni a su Madre Ni a su Padre Usted Decide Donde Sali Y cuando Hace El ADN Aleluya Del papá Y de la mamá El 100% De los dos Pero Por qué No se Parece Usted No se ha Preguntado Por eso Alabado Alabado El nombre De Jesucristo Alabado A Dios Ahora Yo no se Si yo Me aparezco A mi Padre Eterrenal Porque No lo Conocí Yo solo Tenía Dos Años Cuando Murió Así que No lo Conocí Alabado Del mismo Padre Con Carácter Y Personalidad Diferente Usted se Pregunta ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón Que Mi hermano Que somos Hijo Del mismo Padre De la misma Madre Aleluya Evidentemente Que nosotros No somos Robots No somos Todos Como dice Un Airbus De la misma Marca Igual No Dios es un Dios de Variedades Amén Entonces Vean A esto Alabado El Señor Jesús Aleluya Allá En la eternidad Dios Conoció A usted Y a mí Aquella Teofanía Aquí Aquel cuerpo Aquí Alabado El Señor Aquel cuerpo Teofónico Está entre 18 y 21 Es lo que Le vamos a la Dice Alabado Y entonces Ya cuando Dios Te conoció Dios Fue Tomó Su cámara Y Sacó Una fotografía Dios Puso En su Album Este Archivo Este Archivo Que es La Mente De Dios Que Cosa Aleluya Y Dios Lo guardó Allí Ahora Son Millones Porque El Señor Dijo Abraham Ve allá Fuera Cuenta La Arena Que está A la Orilla Del mar Y las Estrellas En el cielo Y dice Así será Tu descendencia Entonces Son millones De millones De Millares De hijos Que Dios Tiene Y Dios Sabe El nombre De cada Uno De ellos Aleluya El lenguaje Todo Dios Sabe De usted Y de Dios Por eso Digo una Cosa No es Un pastor Que va A enderezar Tu vida No es Porque Tu cargas La Biblia Que va A enderezar Tu vida No es Porque Tu eres Bautizado En el Nombre De Jesucristo Que Esto Va A Transformar Tu vida No es Porque Tu ven El culto Tu Tienes El mejor Pastor Que Esto Va Transformar Tu vida No Mi Hermano No 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 Oiga Esto Judas Tuvo El mejor Pastor Y nunca Cambio Porque El vino Ya De Fábrica Con Aquel Destino Y no Había Como Cambiar Esto As Vezes Nosotros Vamos Generalizar Nosotros Los pastores Parece Que Queremos Adornar Un Poco A La Person Aquí Y Acá Acá Ahora Si Un Cristiano Pero Ella Puede Tener Una A Pariencia De Adentro Continúa Siendo El Mismo Lobo El Mismo Cuervo Entienden La Misa Como Dice La Mima Cabra Y Así Por Delante Porque Dios No Cambia De Afuera Para Adentro De Adentro Hacia Afuera Esta Esa La Realidad Alabándose En Nombre De Entonces Dios Sacó Esta Fotografía Suya Dios Sacó La Fotografía Mía Si Señor Pero La Foto Que Está Acá Pasó Esta Que Está Aquí Un Poco Gordito Barricocito Alabándose El Nombre De Jesucristo O Chaparrito Así Como Tamar ¿A Amén 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 ¿Cómo Tenía Marcos A Los 18 Y 20 años ¿Cuál Era La Talla De Marcos O Cual Era La Talla De Marzo Aleluia Talvez as irmãs tenham a tendência mais de preocupar-se com a figura É um pouco gordita É um pouco de cauchitos E aqui, tudo assim Aleluia E fazer exercício, aquela coisa toda Alabado seu Senhor Eu lhe digo uma coisa a você Mas volta aí ao tempo Sabe aquela fotografia que você sacou quando tinha entre 18 e 21 Você disse Ai, como eu era hermosa É verdade, você era hermosa Amém Amém O tempo, aleluia Você não vê que uma fotografia com o tempo já se vai perdendo Como diz a figura original Mas você não vê que o negativo Quando ele é guardado em um lugar Ele não perde a originalidade Por isso eu digo a você, minha irmã Podemos estar, viejo, estou com 56 anos Alabado seu Senhor Jesus Lleno de achacos de aqui, dolores de aqui, de aqui, de ali Alabado seu Senhor Jesus Cristo Já me falta um pouco de cabelo Por o centro, por aca Me parece um monadillo Alabado seu nome de Jesus Cristo Mas quando eu olho na Bíblia e me dou conta de que a minha Deus me sacou uma fotografia Amém E este positivo estará porque até isso aqui é negativo Aleluia Mas o positivo está aqui para dar glória Amém Aleluia Então, Deus não me vê como eu estou aqui Deus me vê como eu estou aqui Amém 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 Olha aí, uma pata de espolho, de gallina, de raca, não sei. Alabando-se, Senhor, que um tremendo. Ai, não pode ser. Mas entenda que o calendário, alabando-se no nome de Jesus, que me refiro ao calendário, alabando-se no nome de Jesus Cristo, não há como de retroceder esses dias. Por quê? Porque nós, quando vim da eternidade aqui, ultrapassamos nossa teofanía e caímos em este corpo de 16 elementos. E este corpo de 16 elementos, quando Adán caiu, ele perdeu, aleluia, aquele lugar, aquele momento que ele não envejecia. Agora, o pecado, isto é a causa do pecado. O pecado me concedeu a minha madre, e no mundo, abriendo mentiras. Alabando-se, Senhor Jesus. Amém? E então nos damos de conta que Deus sacou esta foto, Ele estapou ali em seu artigo, ali, como dizem, em disco duro, né? Alabando-se no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agora, Deus, digo, bueno, em 1965, a las 4 de la tarde, em hospital Baldino Mestreño de la ciudad de Manaus, en Brasil, há de nacer un muchacho. Su nome, aqui na terra, será chamado de Marcio. Alabando-se, Senhor. Mas Deus, antes de isto, foi a isto. Deus é como um grande pintor. Uma vez eu passei em um lugar, eu vi um homem, fazendo um pouco de coisa, ali na parede, e disse, o que é que vai ser este homem? E agarrou uma pintura, e digo, mas a parede está tão branca, pois este homem está instruciando esta parede. E lhe echou um pouco de pintura negra, e eu me fui. Quando passei, eu me vi, e mano tremenda fotografia, que eu vi, como pode ser? O homem tomou como 4, 5 colores, e de agir, isso, uma imagem hermosa. Agora, ele não tinha uma cámara, ele não tinha nenhum negativo, ele não levou um laboratório, porque ele estava em da mente, e era ativo dele. E eu mirei, e eu me puse a adorar, irmão. Eu digo, Senhor, a lavar o seu Senhor Jesus. Aleluia. O profeta disse que a razão que eu estou aqui foi porque Deus pensou em mim. E a razão que você está aqui foi porque Deus pensou em você. Obrigado, Senhor, obrigado. Irmão, se Deus não pudesse pensar em você, onde estaria você hoje? Em que playa? Em que discoteco você passaria a noite ayer? Com que mulher você estaria parte da sua? Aleluia. Que classe de vida, você me diria. Mas Deus pensou em você, irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, sabe o que Deus fez, meu amado irmão? Amado, Senhor Senhor. Antes de que este corpo chegasse, meu amado irmão, sabe o que aconteceu? Aleluia. Deus disse, eu tenho que buscar, aleluia, aleluia, amado Senhor Senhor Jesus Cristo, a mulher, e tenho que buscar o homem que tenha o color, aleluia, ideal para dar o ponto claro que está em esta foto que tenho aqui. Oiga, Deus então elegiu um homem que tinha 68 anos, que era meu pai, e minha mãe que tinha 15 anos. Que bárbaro, né? Agora, você é o Senhor Jesus, um homem que tem a idade de ser o abuelo de minha mãe, agora se casa com minha mãe. Min mãe se casa com ele, mas nunca o amou. Mas Deus disse, aleluia, para dar o color, o cabelo, a nariz, as orejas, aleluia, a altura, a anchura, aleluia, amado a Senhor Jesus, é este que tem e este que tem. Amado, é o nome de Jesus Cristo. E o pan se pôs no risco. Houve uma unidade. E quando houve essa unidade, então, meu pai e minha mãe se conheciam. Quando eles se conheciam, alabados em nome de Jesus Cristo, então, se ali, havia 23 cromosomas de meu pai e 23 cromosomas de minha mãe, juntando ambos para uma fusão de 46 cromosomas. Aleluia. E isto ali forma os gametos ou gametas, aleluia, que isto é nada mais, nada menos, alabados em Senhor Jesus, que é o óvulo da mulher e o espermatozoide do barulho. Então, a mulher usou ali o óvulo, e o homem, o espermatozoide. Ambos se unieron, alabados em Senhor Jesus, aquele óvulo foi fecundado, aleluia, como o color de minha mãe, por altura, por cabelo, o cabelo, você não vê que a cabeça é assim, ai, meu cabelo é assim, aleluia, alabados em Senhor Jesus, eu vou encerrar, e agarro uma plancha, põe a cabeça aqui, e o plancha, isso não é verdade, mas o cabelo tem que estar sendo todo o tempo, porque o cabelo é assim. Esta foi a forma, esta é a fotografia que está aqui. Não penseis vosotros que quando llegues aqui, você vai chegar com outro cabelo, como é mais convexo, que há uma nariz assim, entrando num corpito assim. Não, meu irmão, quando ele seja juzgado, ele vai aparecer com aquele peru, amém? Alabados em Senhor, assim ele vai aparecer, e então nos dão de conta, meu irmão, alabados em Senhor, que a mim não tem essa coisa, porque eu não sou mais branco, mas porque eu não sou mais negro, porque eu não sou mais alto, porque isto e o outro, irmão, porque quando Deus, aleluia, alabados em Senhor, e esta teofania é a glória, na mente de Deus, ou seja isto, na mente de Deus, aleluia, vai chegar o tempo, meu filho tem que vir à existência, alabados em Senhor Jesus, e o corpo tem que vir a um corpo, a pintura, os colores da pintura, igual, amém? Há irmãos que são asiáticos, que se casaram com o americano, ou os negros que se casaram com o blanco, alabados em Senhor, e formam um mestizagem de isto, alabados em Senhor, e então você pergunta, por que isto? sabe por que? Deus é o que sabe, Deus é o que conhece, o original da foto que entende, é o Senhor, não é o papai, não é a mamã, não, Senhor, não, meu irmão, então Deus, aleluia, uniu esta pareja, meu padre e meu irmão, o original, coabita os dois, entra em isto, em três dias, que o espermatozole, já fecundado aquele óvulo, o coração começa, o coração simples, e começa a trabalhar, alabados em nome de Jesus, e dentro deste óvulo, ai, Deus é o imperfecto, mire, minha irmã, a inteligência que está dentro da mulher, alabados em Senhor, vai trabalhar de acordo, não com o que é a mamã, ou com o que é o papai, não, ele vai trabalhar com o que é Deus, a lo original, ele vai trabalhar com a imagem de acordo, com o que está na mente de Deus, amém, aleluia, porque isto é o que vai obedecer, por isso o salmista diz, meu irmão foi escondido, fui entretejido, o próprio salmista, ele descreve, minha irmã, a forma como Deus nos entretejou, alabados em nome de Jesus Cristo, agora Deus, em sua infinita misericórdia, alabados em nome de Jesus Cristo, ele disse, aleluia, aqui está meu irmão, eu quero que seja o filho de meu irmão, alabados em Senhor, ele disse, eu quero este jovem, ele vai dar certo dia, tal dia, então eu vou unir, ele uniu esta pareja, alabados em Senhor, talvez a ele gostar de outro, que ela mais bonita, ou talvez ela disse, eu não quero que seja correto, está um pouco feio, entende, e não, 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 ele gosta muito, entende, mas, houve algo dentro de ele, que levou uma unidade, e levou esta unidade, por que? Porque este jovem, tinha que chegar, justamente, no tempo, e, alabados em Senhor Jesus, e ele tinha que ter, justamente, os colores do cabelo, este, do outro, a altura, mire, meu irmão, irmão, de acordo, ao arquivo de Deus, amém, ao arquivo de Deus, agora, entende, por que este, não é, não é, não é tão hermoso, e hermosa, como este, quizás, sonou o que é de ser, amém, então, se dá de cuenta, que este não é tão alto, alabados em Senhor, como eu, tampouco sou tão alto, pero um Deus que sonou, que era um pouco mais alto, um metro e 80, um metro e 70, com um ojo verde, outro azul, amém, alabados em Senhor, com um urdiente, bem hermoso, branquito, sem, já sabe, sem túnel, sem carreteras, já, amém, alabados em Senhor Jesus, talvez você, mirou em espelho e disse, ai, mas eu sou tão feio, mas por que, e você começou a usar, colores de aqui, colores de aqui, aquelas coisas, ai, ai, eu tenho que melhorar, você não vê que, as mulheres e os homens, oi, a donde eles estão chegando, porque estão querendo ser hermosos, e o irmão Brana diz, ele diz, mira, em o céu não é feio, então eu agradeço a Deus, e me sinto feliz, porque se no céu não é feio, então eu digo, colores a Deus, eu sempre me pergunto a minha esposa, como foi que ela acercou, que foi que ela viu em mim, agora vamos ao Senhor, é bom, porque eu sou mais feio que uma cerca hecha de barro, não é assim? agora vamos ao nome de Jesus, e então, meu amado irmão, aleluia, Deus em sua perfeição, sabe por que? aleluia, porque Deus viu a você aqui, agora, olha, 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 olha isso, você pode estar com um inquilíbrio a mais, ou um inquilíbrio a menos, mas, mas na economia de Deus, você vai chegar com o peso exacto, com o color exacto, com a altura exacta, aleluia, em a presença do Senhor, agora, vea isto, a eleição de Deus, não foi minha eleição, a Bíblia diz, não elegiste vocês a mim, eu elegi a vocês a mim, eu elegi a vocês a mim, a Deus, ou seja, não foi a tua eleição, olha, a pergunta, aquela mulher que foi encontrada no acto da adolescência, estava buscando Jesus, sim ou sim? não, não estava buscando, aleluia, mas, o encontrado no pecado, ela arrastaram e a levaram a onde? aos pés de Cristo, a quem é? aleluia, a Deus é o Senhor, e era uma injustiça com aquela mulher, porque a lei dizia, que se uma mulher for encontrada no acto da adolescência, ela for a casa, e o homem também, ambos tinham que morir, e ambos tinham que ser traídos ao tribunal, para ser juzgados, e ser condenados, mas, e aquele dia, aleluia, o nome com quem a mulher havia caído, o Senhor foi encontrada no acto da adolescência, era amigo de alguns, de alguns dos que estavam ali, e sabe o que sucedeu? o levaram a Jesus, Senhor, aquele santa mulher foi encontrada no acto da adolescência, por a lei de Moisés, e ela teve moro, a gente estava apta para buscar, para condenar, para apedrear, aleluia, maldense que tinham piedra, já todos tinham piedra, elas estavam nada mais que esperando, e Jesus disse, e ali estava Jesus, para condenar aquela mulher, a mulher samaritana, minha irmã, irmã, ele disse, onde estão seus filhos, não é você e eu, mas nós echamos a rede, aleluia, e os peixes que servem para comer, aleluia, nós echamos ali na olla, se não, não, aleluia, não é o nome de Jesus Cristo, e então, vi a minha amada irmã, que o nosso Deus é quem sabe onde está cada quem, agora, nos damos de conta, minha amada irmã, alabados em nome de Jesus Cristo, que em um mensagem, perguntas e resposta número 3, o irmão Breno diz assim, agora, como se um toma uma célula, uma célula divide de uma célula, e então chega a uma célula, em uma célula, e a um átomo, e a uma molécula, e assim sucessivamente, e finalmente termina em o que não se vê, e diz, vai de lo natural, algo em que um pode colocar em suas mãos, de gases a ácidos, de ácidos a gases, e gases retrocedendo, de essa maneira, até que finalmente tudo termina em uma pequena coisa, e isso é o espírito, e esse espírito que ocupou esses gases, e talvez não sejam os mesmos gases, mas as características de o que um é, novamente serão exatamente o que elas são, bem? O espírito ha controlado isso, e agora, em outras palavras, quando vocês chegam a ser um homem jovem, ou uma mulher jovem, e assim, Deus tomou uma fotografia de vocês, agora, não importa, quanto erro e arrugado, quanto desfigurado, seja o que se for, isso terminará, e o que você, era em um princípio, assim que não se preocupe por as arrugas, por o peão branco, por isso, não se preocupe por isso, alabamos no nome de Jesus Cristo, amém? Porque Deus tem aquela fotografia, aqui está meu filho, aqui está minha filha, alabamos a Deus, e ele diz mais aqui, olha, alabamos no nome de Jesus Cristo, e ele diz assim, e esse corpo poderia ser destruído, desfigurado, queimado, comido por leões, o que seja, mas foi feito de gases, 16 elementos da terra, esses eram calcio, potásio, petróleo, e mais, tudo vai junto para formar o corpo, agora, não importa, isso é, toda a terra está cheia disso, mas agora esta fotografia é o principal, então, na ressurreição, esses gases e ácidos e coisas, regressam ao lugar, e revelam esta fotografia outra vez, amém? em água da roca, sempre presente, o irmão Brana diz aqui, aleluia, no dia da ressurreição, Deus conta ali, alabamos no nome de Jesus Cristo, aleluia, suelta ali, a nossa alma, o espírito, e então, aqui há uma transformação de nossos corpos, assim como foi com o Senhor Jesus Cristo, e diz mais, diz, ele diz aqui, ele diz, quando foi? quando foi tomada? antes de que houver uma fundação do mundo, foi posta no gran artigo de Deus, e então, a única coisa que ele fez foi apresentar-se aqui para que vocês fizeram sua eleição, ou seja, todos nós que vivemos aqui temos um livro albedrinho, este livro albedrinho, você serve a Deus ou não serve a Deus, ou seja, você pode estar na igreja, e pode ser um creyente raimundo, com um pé na igreja e o outro em o mundo, amém, você pode ser um genuíno cristiano, aleluia, como pode ser um meio, alabado seu Senhor, mas sepa que Deus não é assim, ele é um cristiano, ele é assim cristiano, o contrato, amém, mas você acredita em este mensagem, você acredita em a palavra, você acredita em o bautismo em nome de Jesus Cristo, aleluia, talvez as coisas em sua vida que você não dá conta de vencer, alabado seu Senhor, talvez você venha na igreja, escuta o mensagem, escuta a palavra, alabado seu Senhor, talvez tenha algum vício, seja de beber, de fumar, aleluia, ou etc., aleluia, alguma coisa em sua vida que te mantém amarrado, amarrado, atado, aleluia, mas você anhelas ser livre, você anhelas, há alguém que clama, Senhor, eu não quero ser assim, Senhor, eu não quero seguir esta condição, alabado seu Senhor, eu sei, talvez quando eu tomo um cigarro, isso não é bom para minha saúde, mas há uma força que você não consegue vencer, há algo que te leva, que te domina, alabado seu Senhor como o Espírito do Galareno, alabado seu nome de Jesus, e tu continua, mas em tua consciência, dentro de teu coração, há um anhelo de ser livre, porque há algo aqui dentro de ti, alabado seu Senhor Jesus, que te ve livre deste vício, seja de bebida, seja de cigarrinho, seja de as modas, seja de lo que seja, alabado seu Senhor Jesus, talvez seu carácter não é tão bom como o teu marido, talvez discute e pelea, e este e o outro reclama de ar, reclama do perro, do gato, do pájaro, aleluia, do governo, reclama de todo, alabado seu nome de Jesus Cristo, amém, alabado seu Senhor, e que às vezes se sente um pouco inquieto, atrás cá e para cá, alabado seu Senhor Jesus, aleluia, e quizás teu esposo diz, pero querida, calma, tranquila, tudo mais está bem, alabado seu Senhor, querida, e aquele, quizás fora esta discursão, alabado seu nome de Jesus, pero dentro de ti, quando tu estás solo, Senhor, eu não quero ser assim, amém, eu não quero ser afundo, e é piorado, é aclamado aí, aleluia, é noite, é passado noite, que tu vives ao Senhor, eu não quero ser assim, eu quero ser uma mulher feliz, um homem feliz, uma família feliz, eu quero ir à igreja, servir a ti, Senhor, aleluia, eu anhelo ser livre, amém, eu anhelo ser livre, eu quero que seja a você, irmão e irmã, aleluia, se tu clama por libertad, há alguém que está disposto a liberarte, amém, há alguém, amado, irmão, alabado seu Senhor Jesus, porque um abismo, chama a outro abismo, aleluia, não importa, em determinado momento, Deus vai entrar em acção, aleluia, que Deus vai dizer, mira, aqui está minha filha, aleluia, como Deus disse com o galareno, quando o diabo trajo o galareno, ele disse, sal de ele, alabado seu Senhor, porque este louco, este demente, este aqui, que a gente não lhe dá mínimo para ele, é meu filho, e se ele é meu filho, diabo, tu tens que irte, por quê? porque eu tenho uma fotografia de ele, ele tem, ela tem de mim, ele tem de mim, ele tem de mim, ele tem de mim, alabado seu Senhor, ele tem de mim, ele tem de mim, alabado seu Senhor, é meu filho, é minha filha, aleluia, está em esta condição, sim é verdade, porque não chegou, o tempo de sua liberação, aleluia, mas está chegando, alabado seu Senhor, eu não conheço a Deus, meu irmão, alabado seu Senhor, mas eu acho que esta manhã, Deus está falando a alguém aqui, eu não sei, mas eu acho que Deus não nos traz aqui, a perder o tempo, alabado seu Senhor, alguém está necessitado, e necessita escutar estas palavras, aleluia, porque talvez você está anhelando, a morir, ou talvez está tentado, ou atentado contra sua própria vida, alabado seu Senhor, talvez pensamentos malos, às vezes você se sente, alabado seu Senhor Jesus, aleluia, como uma opressão, aleluia, um demonio de opressão, que te atormenta, e você não sabe que, ai, te põe na cabeça, e te tem migraña, e vai para cá, e vai para cá, e se sente inquieto, se sente inquieta, aleluia, porque há um demonio que te está atormentando, o que o profeta diz, aleluia, alabado seu Senhor, que o demonio, alabado seu demonio, alabado seu demonio, é como uma nuvem, e esta nuvem, você vê que a nuvem vai para cá, e vai para cá, e vai para cá, e se move para cá, e se move para cá, e às vezes se pone oscura, às vezes se pone blanca, e aí se truena, relâmpagueia, por isso, assim está a tua personalidade, há algo que está alterado, há algo que não está correto, alabado seu Senhor, aleluia, aqui está um Deus, aqui está Jesus Cristo, alabado seu Senhor, ele conhece a humanidade, ele conhece a tua vida, ele sabe, em que condição tu estás, alabado seu nome de Jesus Cristo, aleluia, alabado seu Deus, e por mais que, por mais que tu digas, Senhor, alabado seu Senhor, não consigo liberar-me deste vicio, não consigo liberar-me desta bebida, deste sinar-lí, não consigo liberar-me da pornografia, aleluia, da imoralidade, não consigo liberar-me deste ou outro, alabado seu Senhor, mas quero dizer-te, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, amém, Deus, 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 amém, alabado seu nome de Jesus Cristo, não existe um peor pecado, que aquele que tem, aquele que condena os demais, quando sua vida é pior que aquele, amém, este é o peor que aquele, alabado seu Senhor, alabado seu Deus, então, meu amado irmão, meu amado irmão, alabado seu nome de Jesus Cristo, amém, eu creio, meu amado irmão, que Deus, Ele sabe quem é quem, onde está seu filho, sua filha, amém, isso é verdade, então, nos damos de conta, meu amado irmão, que Deus, aleluia, então, em determinado tempo, vai nascer em tal país, em tal lugar, alabado seu Senhor, e vai chegar um tempo, em que eu vou nos trazer de este país, a aquele país, porque ali, onde eu he marcado, um encontro com ele, um encontro com ela, aqui não vamos à igreja, mas allá irá, alabado seu Senhor, a dia vai acontecer um milagre, alabado seu nome de Jesus Cristo, aleluia, algo vai passar, algo vai suceder, que se a usted, esposo, está orado, orado, e siga orando, e clamando, e diz o Senhor, por favor, ajuda, me hogar, ajuda a minha esposa, ajuda a minha família, Senhor, amém, como anhelos, como anhelos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor transforme, minha esposa, meu filho, minha filha, que me hogar, se eu hogar, cien por cento cristiano, Senhor, aleluia, oh Senhor, quantas vezes, tu has orado, irmão, amém, quantas vezes, tu has orado, irmã, amém, alabado seu nome de Jesus Cristo, as vezes, é coisa que tu pensas, que é pura tonteria, que te diz, é o outro, pero não, meu irmão, Deus sabe como falar a seus filhos, amém, e de que maneira traeram a seus filhos, glória a Deus, amém, amém, irmão, eu não conozco a ustedes, pero Deus nos conhece, Deus sabe, meu amado irmão, alabado seu nome de Jesus Cristo, tu condição, a vida, a classe de vida que tu vive, aleluia, que estás por um ambiente de trabalho, tu tens que adaptar-se a qualquer um que está ali, alabado seu Senhor, alabado seu Deus, tu lucha contra o éxito, aleluia, tu sabes que Deus é real, tu sabes que Deus existe, tu sabes que Deus morreu na cruz de Calvário por ti, tu sabes que Deus é verdadeiro, e contém uma lucha dentro de ti, entre Deus e o mundo, e estás ali, como que bailando o merengue, o a salsa, que se eu, alabado seu Senhor, e então busca a esquerda, a direita, o Senhor, aleluia, minha mente e minha cabeça está puro de explotar, aleluia, o nome de Deus, ayúdame, por favor, de misericórdia, Senhor, aleluia, quero dizer, veja o nome de Jesus Cristo, amém, alabado seu Senhor Jesus, quando tu anhelas ser livre, quando tu deseas esta liberdade, dentro de ti, é porque há algo entre Deus, amém, quando nós vimmos de allá da eternidade, caímos aqui, vimmos com uma porção de Deus, amém, aqui dentro de nós, aleluia, porque tu podia ir a qualquer país a qualquer lugar o país mais pervertido e por mais que te enredasse com as coisas mais terríveis da vida alabando-se ao Senhor mas Deus te vai despertar de no profundo onde este Deus te vai arrancar de las garras de Satanás porque o diabo não poderá tenerte atado aleluia alabando-se ao Senhor por muito tempo porque quando o Senhor chegou a Gadara aquele homem foi livre alabando-se ao Senhor Jesus quando o Senhor chegou a Jericó o cego Martíneo supista foi restaurado e também, aleluia Zaqueu foi salvo alabando-se ao Senhor Jesus Cristo amém assim que o Senhor Jesus Cristo em sua preciosa graça alabando-se ao Senhor Jesus Cristo Ele está buscando o seu semente Ele sabe que dia, que momento alabando-se ao Senhor nós somos chamados a dar a palavra amém as vezes predicamos duro e não sabemos nem porquê alabando-se ao Senhor a Jericólico ele se bateu com uma galista muito extremista e ele diz porquê não, meu amado, irmão porque o que conhece aleluia a pintura é o pintor e Deus está utilizando o predicador para dar o punto a uma fotografia a um livro ele nos está tallando ele está, aleluia pulindo ali alabando-se ao nome de Jesus e quizás, meu amado, irmão alabando-se ao Senhor Jesus aleluia já, já há tempo estás aí clamando e orando Senhor, aleluia a mim Senhor, por favor díme, Senhor, o que tenho que fazer em nome de Jesus amém alabando-se ao Senhor eu creio, meu amado, irmão que Deus é escutar o teu oração amém graças, Senhor amém amém que o todo vendrá a seu tempo amém amém então, o profeta de Deus disse quando foi tomada esta foto antes de que houveram na fundação do mundo foi posta em el gran artigo de Deus e então, a única coisa que hizo foi presentar-se aqui para que vocês fizeram sua eleição bem depois, vocês chegam a ser um sérvão de Deus ele, sabendo-lo antecipadamente o faz aí no Redentor como o temos visto então, essa fotografia é absolutamente este é o negativo a parte negativa da vida é onde você está vivendo agora este é o negativo este é o negativo o positivo está na mente de Deus amém 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 o nome de Jesus ele diz que você está vivendo agora e qualquer coisa se há um negativo tem que haver um positivo antes de que tenha um negativo por tanto se este é o negativo tem que haver um positivo em alguma parte e isto não é o verdadeiro isto é só uma sombra antecipada de o verdadeiro que há de vir o que há de vir o captaram agora amém amém ou é o mensagem que o profeta disse ou quando tu chegar naquela manhã Deus o mirará para ti e perguntará foi fácil para ti meu hijo tu mirarás com lágrima em tus forros e dirás Senhor foi muito difícil sufrir padecer e Senhor passou este e o outro casa Senhor casa me aparto de ti Jesus Senhor houve um momento que eu pensei até matá-me destruí minha própria vida pero algo aconteceu um milagre passou Senhor o feio na minha vida e cambiou toda a minha estrutura Senhor não foi fácil pero eu logrei aleluia por meio de tu graça estou aqui Senhor o profeta diz que Deus tomará seu gran panuelo e enjugará a lágrima de nossos olhos e não lores mais porque há passado aqui está o gozo do Senhor e habrá uma mesa de quilômetros e quilômetros e quilômetros alabado ser o nome de Jesus Cristo amém e aqui podemos sentar aleluia nos daremos limitados por o tempo alabado ser Senhor Jesus Cristo pero nosso maior anhel não é tanto na corona alabado ser Senhor Jesus nosso maior anhel é poder mirar aqui nos olhos amém é poder mirar a seu rostro é poder contemplá-lo frente a frente com nosso Senhor nosso Salvador este é o nosso gran anhel alabado ser o nome de Jesus Cristo amém alabado ser Senhor nós somos um produto da casualidade não alabado ser Senhor Jesus não cerramos nossos olhos eu vou à assembleia eu vou à igreja onde põe meus dedos vai ser não meu amado irmão Deus desde a fundação do mundo já tinha o lugar para o Senhor amém Deus tinha o nido para o Senhor unir amém Deus te dê hasta o nome alabado ser o Senhor Jesus que o o que o vai endereçar a unir aleluia preparar para este gran rato amém a través de la palabra de Dios amém alabado ser o nome de Jesus porque o profeta de Jesus cada oveja tendrá el pastor aleluia que merece amém cada oveja tendrá el pastor que merece de acuerdo a sus características amém alabamos o nome de Jesus Cristo assim irmão alabamos a Deus de que nossa vida está na mão do Senhor confiamos em Ele amém aleluia assim de que este tabernáculo terrenal se desciende temos um feito no céu por Deus amém alabamos o Senhor se há alguém que tenha seguro de vida diga amém 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 e de vida eterna amém tenemos un seguro de vida eterna amém amém alabamos el nombre de Jesus Cristo por su gracia que estamos amém parado en nuestro puesto del deber amém alabamos el nombre de Jesus Cristo aleluia ya voy para el final amém alabamos a Senhor de Jesus no lo voy a retener por mucho tiempo alabamos a Dios yo soy un predicador de cortometraje aleluia en Juan capítulo 1 versículo 2 y 13 dice mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios así es amém a los que creen en su nombre amém el 13 dice así los cuales no son engendrados de carne mamá y papá amém de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios amém amém alabamos es entonces por eso es que nosotros tenemos diferentes colores porque Dios es un Dios de maría gracias señor amém soy un poquito morenito vos un poquito mas bonita E o meu cabelo é assim, o dia é diferente, o dia é assim, alabando-se ao Senhor, alabando-se ao Senhor, o que está satisfeito com a palavra que eu digo? Sim, Senhor! Alabando-se em nome de Jesus, aleluia, o que eu disse? Não, pastor, ainda não, porque o que sabe, hein? Alabando-se ao Senhor, por mais que o queira retocar, por mais que o que entre em um quirófano e corte aqui, corte ali, saque a nariz, ponga a oreja para o outro lado, como se? E, irmão, você vai comparecer diante do Senhor, como Deus o viu. Glória a Deus! Não é como mudar, a Bíblia diz, o etíopi não pode mudar seu color. E o tigre põe uma raça mais. Não, meu amado irmão, tudo está estabelecido por Deus, escrito por Deus. Então, meu amado irmão, aleluia, fomos engendrados, não por vontade de varão, porque minha mamãe não queria a meu pai. Amém? Alabado-se ao Senhor, mas nunca amou aquele homem, mas eu estava aqui. Glória a minha mãe e meu pai eram os que tinham, aleluia, justamente coroa, aleluia. De acordo com a fotografia, quando eu vi minha fotografia aqui, aos 18 anos que eu tenho aqui, eu digo, olha, verdadeiramente que eu sou bonito, verdadeiramente que eu sou hermoso. Alabado-se ao nome de Jesus, aleluia. Eu digo, verdadeiramente, graças ao Senhor, alabado-se a Deus. Então, meu amado irmão, alabado-se, para que tanta preocupação, verdadeiramente? Eu não estou dizendo, que não tenha que lutar-se, que não tenha que lutar-se, que não tenha que sepillar-se, que não tenha... Não estou dizendo isso. Alabado-se ao nome de Jesus Cristo, mas não vai a extravagância. Alabado-se ao nome de Jesus Cristo. Amém? Seja você mesmo. Amém, amém. Amém? Não seja um Frank Steen, uma Frank Steen, não seja isso. Amém, amém. Amém? Sabe o que é um Frank Steen? Ou que agarra uma perna da chaquira, então outra perna de lá da hilera, e então o outro agarra um cabelo de... Que se eu, de um famoso, e então eu quero ser, eu quero ter a cintura de fulano, eu quero ter as pernas da fulana, eu quero ter o busto de fulano de irmão. Amém, amém, amém? Isto é Frank Steen, isto é Frank Steenismo, amém? É formando um monstro, aleluia, aprenda a ser o que você é, amém, aceite a forma que Deus lhe fez. Amém, amém. Alabado-se ao Senhor Jesus Cristo, eu conheci ao irmão Pedro, não mudou muito, alabado-se ao nome de Jesus Cristo, amém? Também a sua esposa, também não mudou muito, porque o que se vai desgastando é o de fora, alabado-se ao nome de Jesus Cristo. Quando eu era jovem, alabado-se ao Senhor, eu queria ser um pouco mais alto, porque a chica dizia que eu era como quase um velado, aleluia, e isto me ofendia, e eu queria ser um pouco mais alto, e os amigos me disseram, para que tu cresca um pouco, tu tens que colocar uma corda, uma soga e um barco, e tu pones por o cuento e tu vai saltando despacito, e tu vai estirando, mas não era estirando em tamanho, senão a pata, era a chica de Jesus Cristo, alabado-se ao Senhor Jesus, e assim, irmão Pedro, eu creio isto, porque eu queria ser um pouco mais, sabe, um pouco mais alto, alabado-se ao nome de Jesus, mas hoje me dou conta através do mensagem, que isto era o que Deus, amém, viu antes da fundação, amém? Amém, 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 amém. a coisa errada, guíame por o caminho correto, se é justo me repreende, para mim é um favor e se me golpear, será um encheio e pássaro, Senhor, aleluia eu não quero estar fora de tua vontade eu quero estar fora, cumprindo eu quero estar em tua vontade, eu não cumprindo é feita a vontade, Senhor, aleluia se há algo errado, Senhor por favor, diga-me, corriga-me saque-me o pedido, você tem que hacerlo, Senhor, aleluia porque eu quero comparecer aquela gloriosa manhã, Senhor, aleluia de acordo a tua vontade amém, assim que eu quero amado em mal, amado seja Senhor Jesus Cristo de que você em esta manhã para a glória do Senhor Jesus Cristo sabe que você, amado seja Senhor, não está aqui por o produto da mera casualidade, não você está aqui porque Deus o traba, amém amém, então não reclamo mais de sua cor, não reclamo mais de sua altura não reclamo mais de sua altura não reclamo mais, aleluia porque você é feo ou negro ou branco ou amarillo não reclamo mais este foi de acordo a lo que estava na mente do pintor este pintor ele te sacou a fotografia e revelado de acordo ao original assim que manténgase creindo em isto amado seja Senhor amém cumpla esta voluntad de Deus amém sirva Senhor de todo seu coração amado seja a Deus e você diz pastor amado seja o que e agora pastor aleluia como algo se eu quero servir mais a Deus meu amado irmão você quer servir mais a Deus amado seja Senhor Jesus seja mais sincero amém seja mais sincero amém amado seja o nome de Jesus sinceridade o que Deus exige de nós nosso carácter refleja nossa personalidade e nossa personalidade refleja nosso carácter vamos refletir por fora o que temos por dentro você não pode exigir a uma pessoa que tenha odio que te ame ela não vai te amar porque ela tem odio em seu coração aleluia e você diz aqueles que me criticam não se preocupe por aqueles que te criticam amados seja o Senhor Jesus Cristo aleluia porque aqueles que te criticam amados amados irmãos aleluia por incrível que pareça que é a verdade amados seja o nome de Jesus Cristo te estão empurrando hacia a perfeição te estão ajudando hacia a perfeição amém então meu amado irmão não reclame da jornada não haja como dos israelitas aleluia que eu estou aburrido de carne que eu quero um bistec que eu quero mais bistec que eu quero um pan que eu quero mais pan que eu quero água não meu amado irmão aprenda estar satisfeito com a porção que Deus lhe assinou amém amém porque com esta porção tu chegarás a terra prometida amém com esta porção tu chegarás a terra prometida amém amados seja o nome de Jesus Cristo aleluia amados seja Deus amém aleluia pero percibo que aqui em meio de esta congregação aleluia há alguém meu amado irmão amados seja o Senhor Jesus aleluia que anhela que desea amados seja o nome de Jesus porque eu quero mais amados por isso amados a Deus não desde ayer mas desde há tempo amados seja o Senhor Jesus que Deus lhe mostrara que Deus lhe revelara aleluia que Deus lhe falara com esta liberdade que Ele está falando amém aleluia que Ele diga o Senhor fala não só a mim mas fala a meus crentes a minha esposa a meus filhos fala Senhor a todos nós eu quero ouvir a tua voz eu quero saber Senhor Jesus de este Deus real de este Deus verdadeiro amados seja o nome de Jesus e eu creio que Deus está aqui amém amados seja o nome de Jesus aleluia amados seja o Deus eu creio que aqui há irmãos que estão orando por sua esposa amém para que Deus lhe transforme para que Deus lhe cambie para que Deus obre um milagro amém para que Deus amado aleluia hable em sua alma adentro no mais profundo de sua ser aleluia penetre aleluia a minha carne penetre o espírito e adentro em alma amados seja o Senhor Jesus amém amados seja o nome de Jesus porque quizás se ha venido o culto usted sabe que Deus é real usted sabe que Deus é verdadeiro usted sabe que Jesus aleluia não há outro fora de Ele aleluia pero há coisas que você não logra vencer que você quer vencer que você luta que você batalla aleluia mas você não consegue aleluia mas você está aclamando você está orando amados seja o Senhor de forma que você sabe orar amados seja o Senhor e você pide ao Senhor aleluia mas ainda é chegado mas vai chegar amém aleluia o Cristo está aclamando amados seja o Senhor a liberdade de Deus está aclamando amém amados seja o Senhor o Senhor quem o que? amém eu não sei o nome de Jesus amém eu não sei o que? amém quero orar por ti amém eu não sei o Senhor amém amados seja o Senhor amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus Eu não te conheço, mas há algo aqui, uma atração, estava ali, 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 olávame, alávame-se, Senhor, como que é, Senhor, que me chame, que ore, que ore para mim, que venha para mim, alávame-se no nome de Jesus Cristo, aleluia, não tem tempo orando por uma causa, eu não conheço a tua família, aleluia, se lhe visto não me lembra, mas em nome de Jesus Cristo, meu irmão, aleluia, se tu não crees de todo o teu coração, aleluia, em exato momento, um milagro pode acontecer, não amanhã, já, em exato momento, tu não crees, tu não crees, então que assim seja, entrei sua cabeça aí onde está, alávame-se no nome de Jesus Cristo, se tu tiveres que reclamar a alguém hoje diante de Deus, a quem tu reclamaria? a tua esposa, a tua esposa e a tua filha, aqui está um esposo clamando por sua esposa e prazer, alávame-se no nome de Jesus Cristo, um abismo chama a outro a Cristo, alávame-se no nome de Jesus Cristo, e eu creio que meu Deus está aqui, porque é um Deus real, é um Deus verdadeiro, é um Deus pintado na pared, é um Deus real, alávame-se no nome de Jesus Cristo, aleluia, alávame-se a Deus, aleluia, em crees, em sua cabeça e manténgase orando, em este exacto momento, o Senhor está aqui, irmão? está aqui, então, em nome de Jesus Cristo, alávame-se a Deus, aleluia, aleluia, alávame-se a Deus, alávame-se no nome de Jesus, aleluia, alávame-se no nome de Jesus, quero orar por minha irmã aqui, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã, venga assim comigo, alávame-se no nome de Jesus, aleluia, 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 ale que te atam, que te amarram, e tu queres ser suelta de isto, pero tu não logra, tu não consigues. Às vezes, tu mesmo vai dizer, pero por que estou assim? Porque é tu que está fora. Não quero actuar desta maneira, pero quero ser uma mulher diferente. Quero ser diferente. E às vezes, tu has chorado. Não uma vez. Ou muitas vezes. Pero tu não logra. É verdade isso? Tu crees que Deus pode te ajudar? Amém! Tu não crees de toda tua alma? Eu não te vou perguntar nada se tu quer aceitar, e tu queres perguntar que tu e eu, então, vamos orar. Amém! Senhor Deus, tu não andas por falar, tu andas porque há o Senhor de mon Cristo e por fora. Eu ponho minas sobre esta pared, sobre este mal, graças a Deus. E eu te percibo Jesus e te percibo Jesus e te percibo Jesus. Percibo também Jesus discussões de entre nós. E não uma vez. Várias vezes, Senhor. E muitas de elas são coisas superfluas. Sencillamente, Senhor Jesus, há uma barreira. Isto é Satanás, Senhor Jesus Cristo. Que nós... Aleluia! Eu, como que Jesus Cristo, há momentos que há chegado ao ponto de uma separação. em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, aqui estás tu, Senhor. E eu te pido agora, neste exacto momento, Senhor, que rompa esta barreira, esta barreira de incredulidade, esta barreira de temor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fortalece este barulho, em nome de Senhor. Ajuda a ele, Senhor. Quita de ele, nosso Deus, Padre, o que está estormando também. Aleluia! Que ele viva uma vida mais sincera contigo, Senhor. Uma vida mais íntima, mais íntegra em tua presença. Padre Santo, que ele seja um homem, nosso Deus, rendido em tus manos e o milagro acontecerá. Senhor, aqui está minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreendo estes vícios, repreendo estes nubes, Senhor Jesus. Alabado seja, Senhor Jesus, esta nube que vai, que vem, Senhor. Esta opressão. Alabado seja, Senhor Jesus, coisas antigas, do passado, Senhor. Há como que coisas traumáticas. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, de completa paz a esta mulher, completa liberdade a ela, para a Santa Colônia, Jesus Cristo. Que esta mulher, Jesus, alcance, Senhor. Aleluia. Tu glória, Jesus. Amém. E em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Aleluia. Que todas estas coisas, que ela luta, e sabe que está en mirada, pero que não dá conta de vencer, de hoje em delante, alabado seja, Senhor, algo acontecerá. Amém. E ela, e ela, sem perceber, Senhor Jesus, sem perceber, ela se dará de conta que coisas que se irão, porque já se van, em nome de Jesus Cristo. Procurem liberdade para este ojal, procurem liberdade para esta família, em nome de Jesus, para a filha de esta pareja, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se é restaurado por completo. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Para Tu glória, e encomendo a cada uno de Tus manos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 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 Repreendo esta depresão Senhor Esta opresão que está atormentando esta mulher Esta preocupação, este miedo Senhor E em nome de Jesus Cristo Repreendo isto Que se vai em nome de Jesus Cristo Que minha irmã encontre completa paz a sua alma Que ela creia Senhor Jesus Que o que está em mão do Senhor Deus Tê no controle de tudo E em nome de Jesus Cristo Que ela regrese a casa em paz para a tua glória Amém Senhor Glória a Deus Aleluia Alabado seja o nome de Jesus Cristo Alabado seja o nome de Jesus Que mantenga a reverência Aleluia Alabado seja o nome de Jesus O Senhor Jesus É o mesmo ayer, hoje e por nós Aleluia Senhor Põe minha mão sobre esta mulher E em nome de Jesus Cristo Sama a sua corpo Amém Em nome de Jesus Cristo Que ela regrese a casa completamente Se livre Sim Senhor Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Senhor Ajuda a minha irmã Senhor Aleluia A luta e a batalha Também que enfrenta Dá-lhe a vitória Conceda Senhor Jesus Cristo É o privilégio de Ele cantar Uma grande vitória em sua vida Para a glória de tu santo nome Que ele tem em nome de Jesus Cristo A luta e a glória de Deus Santo é em nome de Jesus Cristo Senhor Aqui está este varão Senhor Jesus Me ganhou na vida mais íntima contigo É Senhor Jesus Outro dia Padre Ele estava falando com sua companheira Jesus Ele disse Senhor querida Tenemos que ser mais Mais escrituário Dedicado mais tempo a Deus Amém Entramos em sua presença De uma forma tão maravilhosa Eu quero estar mais cerca de mi Deus Quero rendir-lhe mais e mais Aleluia Quero ser útil na mão do Senhor Amém Padre Ajuda este varão Senhor Que seja um varão Senhor Jesus Padre Ajuda a sua família em Honduras Senhor Bendiga seus familiares allí Conceda a liberdade A bendição Padre A família A todos nós Amém E em nome de Jesus Cristo Ajuda Senhor Jesus Bendiga Senhor Jesus Cada um Em esta preciosa manhã Que o Senhor está aqui Alabado-se em nome de Jesus Cristo Alabado-se a Deus Aleluia Aleluia Alabado-se Senhor Jesus Amém Senhor em meu coração Senhor Aleluia Oh Jesus Sinto Padre Que o amor de um padre E de uma madre Que o Senhor Amém Ah Jesus Aqui está Senhor É meu irmão Pedro Em nome de Jesus Cristo Pôr-se Minha mão sobre ele Jesus E Senhor Reclama agora Su família Não um Não dois Todos Amém Em nome de Jesus Amém Eu o reclamo Por o poder Perde a sangra de Jesus Cristo Toda barrera Senhor Se vai ao suelo Amém Aleluia Todo o que impide Senhor De esta família Está plena Señor Serviendo a Ti Aleluia Todos estos muros De incredulidade Se vai ao suelo En este exacto momento Que o deseo de este padre De esta madre Se ha consumado En este exacto momento Senhor Aleluia Ayuda a este varón Senhor Al pequeno Raban Allí Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Padre Siento que outros Vendrán E outros Vendrán E outros Vendrán Aleluia Esta iglesia Vivirá un avivamento Senhor Aleluia España Vivirá un avivamento Como nunca antes Había vivido Amém Señor Yo siento esto Senhor Aleluia Que el Aleluia Este avivamento Estará fuerte Aleluia Que algo glorioso Vendrá Que está caminando Señor Esta presión Esta pandemia Este miedo De todo esto Señor Jesús Pero algo se avecina Y es algo bueno Señor Aleluia Alabándose a Dios España Tendrá Jesucristo Su avivamento No avivamento De nome nacional Mas un avivamento Señor En lo íntimo De su alma De su ser De su corazón Señor Jesucristo De una experiencia real Con el bautismo Del Espíritu Santo Señor Aleluia Tu enderezará Nuestro Dios Lo que está torcido Lo que está mal Aleluia Se corrigirá Alabándose a Dios Y gente Nuestra Dios Padre Aleluia Otros irán De mar En peor Aleluia Pero usted Señor Jesús Reemplazará Por otros Mejores que ellos En el nombre De Jesucristo Ayude a este varón Dios Aleluia Si hay algún malo En su vida Hay alguna atmósfera Alabándose a Dios Nos reprendemos En el nombre De Jesucristo Alabándose a Dios Señor Jesucristo Señor Agradezco Señor Por haberlo Señor Traído de regreso Señor Después de la experiencia Que él vivió Señor Aleluia Aunque es Señor Estudios Y percibo Que este espíritu De muerte Todavía Alabándose a Señor Aún lo rodea Pero lo rodeando En el nombre De Jesucristo Señor Aleluia En el nombre De Jesucristo Señor Toma este varón En tus manos Señor Aleluia Tú puedes Señor Jesucristo Abrar En esta horta Señor Aleluia Este corazón Lo que los médicos No pueden hacer Tú puedes hacerlo Tú puedes Abrir un milagro Confundir la máquina Confundir la ciencia Tú puedes hacerlo Señor Si tú quieres hacerlo Y lo pongas En tus manos Señor Amar Gracias En tu nombre Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Amar 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 que não assim, coisas que te atam e que tu queres ser livre disso, Deus te dará a liberdade, não só em teu corpo, mas em tua alma também. Só confia em meu Senhor. Senhor, põe minhas mãos sobre esta mulher e lhe reclamo neste exacto momento, Senhor. Amado seja a Deus. Oh, Jesus Cristo, a última vez mori por ela, Senhor, há muitos anos, Senhor. E ela ficou lágrimas em seus olhos, Senhor. Aleluia. Ela se morou e disse o pastor Márcio, em nome de Jesus Cristo que há, eu digo, siga orando, minha irmã. Deus te dará a vitória, e Deus te dará a vitória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Agora põe minhas mãos sobre ela, Jesus. Ela ainda não ha logrado tudo, pero em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu não dou uma coisa por da mitad, porque ela será completa. Aleluia. E a bendição para ela, Senhor, será completa. em nome de Jesus Cristo. Não só o material, mas o espiritual também. Em nome de Jesus Cristo, fortalece esta pareja, ajuda-nos em nome de Jesus. Perdúne-se ao fallado, amado, estamos confiando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor, aqui está este varón. Amém. Tu conoces su lucha, su batalla, Senhor. Amém. Amém. Não está fácil para ele. Si usted, Senhor, interviste, Senhor, em esta situación, oh, Jesus, não sabemos o que passará, pero tu ainda és Deus, Tu és o mesmo Deus Não há diabo, não há demônio Aleluia Que pode estorbar os planos E no nome de Jesus Cristo Eu reclamo a este varão Não só a ele Mas também a sua hogar Em nome de Jesus Cristo Este demônio que está Atormentando a sua esposa Em este exacto momento Demônio sucio Demônio imundo Tu que estás aí atormentando a esta mulher Alabado seja o Senhor Com pensamentos malos Com pensamentos terribles Em nome de Eu te acto Demônio sucio Alabado seja o nome de Jesus Cristo Alabado seja a Deus Para a glória de Jesus Cristo Demônio Suelta esta mulher Suelta Em nome de Jesus Alabado seja o nome de Jesus Cristo Se este varão não é o meu padre Alabado seja o Senhor Cree E esta mulher Uma mulher elegida É uma filha Tuha Este demônio se irá Amém Ela será livre em nome de Jesus Cristo Padre Pondo Senhor A este varão e sua família Em tus mãos Que ele vá a sua hogar Creeu e confiando Para a glória Amém 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 Jesus Amém Amém Jesus Amém 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 impossível para ti todas as coisas são possíveis e agora Jesus, creio e confio nosso Deus Padre para tua glória, nosso Deus Jesus Cristo aleluia, que você Senhor Jesus, há de restaurar, Senhor este gozo da salvação este placer de adorar, este placer de cantar, este placer Senhor de aplaudir este placer Senhor Jesus de brincar e saltar em tua presença de restaurar, Senhor em esta família, em nome de Jesus Cristo, Senhor tu ainda és o de ayer hoje por os séculos, em nome de Jesus Cristo, Senhor aleluia, restaura o gozo da salvação neste hogar aleluia aleluia restaura, Senhor este gozo, Senhor desalentado aleluia de lavar tu nome de dizer quão grande é o Senhor em nome de Jesus Cristo eu estou confiando eu estou creindo dentro do meu Padre aleluia padre, estes filhos este ninho esta niña em nome de Jesus Cristo lo põe em tua mãos que esta influência do diabo de aqui afuera que quero perdertinho aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo, Senhor aleluia restaura o gozo da salvação aleluia aleluia que toda enfermedade que todo desânimo será aleluia que o gozo de la salvação como dijo David restaura o gozo de mi salvação aleluia ele não havia perdido a salvação mas ele havia perdido o gozo aleluia e há muitos que estão desanimados estão frios estão aconcojados aleluia estão estancados mas em nome de Jesus Cristo e que esta mañana o gozo do Espírito Santo está aqui para o gozo aleluia 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 Senhor aleluia 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 oh Espírito Santo Senhor toma Jesus toma Jesus as famílias as hogares tomam a todos em suas mãos restaura por completo para a tua glória para a tua honra alabados o nome de Jesus aleluia 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 Senhor Senhor Deus esta madre calma por su hijo Senhor Ele está Senhor Jesus atado por um Espírito e em nome de Jesus demônio sucio suelta este muchacho para a glória demônio de ilusión en el nome de Jesus Cristo este espejismo en el nome de Jesus Senhor que esto desaparezca para la glória de tu nombre aleluia para tu glória encomenda este chico encomenda este chico en tus manos amén Señor y amén aleluia alabado sea a Dios vamos cantar aleluia yo le amo yo le amo amén yo le amo porque a ti me amo porque a ti me amo amén 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 E me encontrou, e salva-se, Senhor, adiante a Lua. O poderes humanos alçando a Lua, Lua, Lua. O poderes仕様 do alma. O que os tomôram? Senhor, é gratido a Deus? Obrigado. O Senhor, como no Senhor Deus 有ia ser grande. Corre, Centre. Amém. Primeiro, o Senhor Deus! Deus, tu és grande e poderoso, e não é como tu, Senhor, oh Senhor Jesus, temos tão pouco que pedir, e tanto que agradecer, graças a Deus, Senhor, por meus braços que são sanos, quando há muitos mutilados, Senhor, graças a Deus, Senhor, por minhas piernas, quando há muitas pessoas viciadas, paralíticas na silla de ruedas, Senhor, que anhelariam ter as piernas que temos, temos braços, temos as mãos para aplaudir, oh, agradeço por ter boa voz, Senhor, humanas, pessoas mudas, pessoas cegas, que anhelam a oscuridade, que anhelariam ter a voz, ter a visão que temos, tantas pessoas mongóricas, enfermas, pessoas desanciadas, e aqui estamos nós, Senhor, aleluia, agradecido de ti, Padre, oh, Senhor, eu tenho motivo, para agradecer a ti, eu tenho razões para agradecer a ti, oh, Senhor Jesus, vem em nome de Jesus, oh, Senhor, ajuda-me, 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 Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, bendito-se o nome de Jesus Cristo, alabando-se a Deus, eu não sei, irmão, mas há algo que ainda ciego, alabando-se o nome de Jesus, alabando-se a Deus, alabando-se o nome de Jesus, alabando-se a Deus, não sei, pero sinto que há um espírito de desobediência, aleluia, aleluia, um jovem, algo assim, aleluia, seus pais já não podem dizer-lhe nada, aleluia, e também diz coisas, alabando-se o nome de Jesus Cristo, pensa que tem razão, aleluia, pensa que seus pais estão equivocados, alabando-se a Senhor Jesus, há alguma influência desde afuera, em nome de Jesus Cristo, alabando-se a Deus, alabando-se o nome de Jesus Cristo, alabando-se a Deus, vamos então orar, porque o espírito está aqui, aqui está, alabando-se o nome de Jesus Cristo, aleluia, Senhor Jesus, agora Senhor Jesus, alabando-se a Deus, este espírito de rebeldia, alabando-se o nome de Jesus que está Senhor, em uma linha, alabando-se o nome de Jesus, alabando-se a Deus, alabando-se a Deus, alabando-se a Deus, Senhor Jesus, alabando-se a Deus, Senhor Jesus, que este quadro cambie, em nome de Jesus Cristo, alabando-se a Deus, alabando-se a Deus, alabando-se a Deus, alabando-se a Deus, Senhor Jesus, Senhor ajuda este homem, que este quer servir, Senhor, ajuda-se a Deus, grande, Senhor, de servir a Ti, Senhor, ajuda-se a Deus, alabando-se a Deus, saca de seu coração, Senhor, qualquer coisa que não está correta, aleluia, para Ele, Senhor Jesus, sentir o que Ele quer sentir, quando Ele lograr sacar isto de aqui, Ele sentirá uma presença como do vento, realmente sobre sua vida, será tão grande, Senhor Jesus, aleluia, que Ele poderá sentir a tua presença, Senhor, em qualquer lugar, como o meu irmão sobre Ele, e o reclamo em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alabando-se a Deus, aleluia, vou agora por Ti, Senhor, pongo minas mãos sobre esta menina, Senhor, alabando-se a Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, esta menina, Senhor Jesus, tem influências terribles, e pongo minas mãos sobre ela, e reclamo em nome de Jesus Cristo, aleluia, e isto se pague de ela, em nome de Jesus, que ela deixe livre, livre, para a glória do Senhor, amém, ajuda-nos, 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 em nome de Jesus, santo nome, que ela vuelva ao primeiro amor, Senhor, aquele primeiro amor, Jesus Cristo real, em tua presença, que o Espírito Santo, Senhor, possa cumprirla em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de Jesus Cristo, que ela seja uma bendição a sua hogar, a sua mãe, a sua mãe, seja uma menina obediente, sua reta, uma menina, Senhor, que aprenda a depender de Ti, não de circunstâncias, não de todos os demais, Senhor, que ela se possa refletir em Ti, e não de todos os demais, com as mãos sobre Ele, eu fico em Cristo, estou creando em Ti, eu reclamo, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, amém, 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 eu me dou-lum, aleluia, Senhor, aleluia, 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 Amém. 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 Amém.